Fala pessoal, Oficionário com mais um vídeo pra vocês, trazendo aí todas as notícias, últimas notícias do que que tem acontecido com o loot no Lake of Calandra, né, ontem saiu algumas mudanças, né, que eu achei que não valia a pena tocar muito, a gente conversou um pouco sobre isso na live, mas hoje saiu mais um set de mudanças que eu acho que dá pra ter uma ideia do que que a DidiDi tá pensando com esse update, e dar uma contextualizada melhor nessas mudanças com vocês, né, principalmente depois de ter lido os comentários de vocês ontem, e eu percebi um certo sentimento aí que tava rolando, principalmente com a galera que tava, a interpretação deles é que a DidiDi tava estragando o jogo pra player novo, e eu acho que com as mudanças de hoje, e tá dando uma contextualizada maior no que que tá acontecendo, e eu acho que eu vou passar mais ou menos o que que eu acho que tá acontecendo pra vocês, né, antes de mais nada, obviamente, tipo, é triste a gente dropar menos loot, sim, por exemplo, meu mês de Blood vai demorar mais, né, e tal, mas eu acredito que o espírito dessas mudanças é pra preparar algo mais interessante no futuro, e por causa disso eu tenho, eu fico feliz por vocês, que são novos no game, por vocês que tão ali embaixo, às vezes, sofrendo, porque as mudanças tão sendo feitas pra quê? Pra elevar a galera que é nova no game, e se você for prestar atenção, olha, analisar criticamente, como um designer, como um game designer, como que tá sendo feito, não ir pelo argumento emocional, você vai ver que eu, eu acredito que é isso, e eu espero que vocês também, então se a gente for analisar tudo que tá sendo feito, entre bufar Art Nemesis, bufar item de boss, bufar drop global e tal, todas essas mudanças, pra mim, apontam o jogo em uma direção, que é o seguinte, é voltar um pouco ao P.O.E. de antigamente, quem joga há muito tempo vai entender um pouco melhor, então no que que eu quero dizer, o que que tá se, o que que eu acho que tá acontecendo, é o seguinte, eles já abaixaram o teto do game, a gente já sabe, tá todo mundo que, que era top endzão, farmava muito, perdeu bastante loot ali, né, comparativamente falando com ligas anteriores, o que eu acho que tá acontecendo é, a DidiD tá tentando subir o chão do game, o mínimo ali, e se você for olhar o que foi feito no Art Nemesis, o que tá sendo feito agora, em boss de mapa, em drops de bases, etc, qual que é a ideia? É o player novo olhar pro chão pra pegar item, o player que acabou de começar a jogar Path of Exile, ele quer olhar, ele vai olhar pro chão pra pegar os item, ele às vezes nem sabe que tem site, ele não sabe o que que é Harvest, ele não sabe o que que Essence faz, ele não sabe o que que é fóssil, o que que é Delve, então como que um cara normalmente jogaria? Se você sentasse um cara na frente do PC agora pra jogar Path of Exile, ele vê um bicho grande, ele mata o bicho, cai loot, aí ele fala, porra, peraí, então bichinho amarelo, dropa loot, e é isso que ele vai entender, e é isso que ele vai fazer. Então, muita gente tem reclamado às vezes, ah, DidiD não testa as coisas, cara, DidiD é testar um jogo que nem o Path of Exile é um bagulho quase impossível, sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas que estão sofrendo hoje no game, principalmente com as mudanças da ArtNames, vamos usar a ArtNames com exemplo, né? Uma pessoa que nem eu, que tem uma certa experiência, eu consigo evoluir no jogo relativamente fácil, independente de quão forte os bichos são, porque eu tenho experiência, eu sei me virar, mas um player que é novo, ele não entende algumas coisas sobre defesa, sobre resistência, sobre essas coisas, então, como que os caras que estão dentro, por mais que você tenta simular isso, os caras que estão dentro testando o Path of Exile, a equipe interna deles lá, são players experientes, não é como se eles tivessem, tipo, leva, pega um monte de gente na rua, senta eles na frente do PC, você já jogou o Path of Exile na vida? Não, perfeito, vai lá, testa o meu jogo pra mim, e me fala o que que você acha. Não é assim que funciona, não dá pra fazer isso, né? Então, às vezes, uns monstros são testados por uns caras mais experientes, que mesmo com 0% de resist, 0% de armor e tal, o cara tem aquele jogo de cintura, ele consegue matar os monstros. E aí os monstros, ah, tá bom, pra mim tá bom, você testou com o boneco podrão? Não, testei, consegui matar, ah, então deixa. E aí quando o jogo sai, fica um pouco difícil, e aí eles vêm e eles nerfam, que é o que tá acontecendo, por quê? Porque aí a grande maioria dos novatos e tal, que são a galera que, né, tá sendo mais prejudicada, começa a testar e fala, putz, é verdade, a galera não tá gostando, então vamos lá, tira 30% disso, tira 40%, tira 15%, tira 20%, nerfa, 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 nerfa. Então isso tudo vai sempre existir, então já deixamos isso claro. E aí as intenções dessas mudanças da Art Nemesis é o quê? O item que cai do mob da Art Nemesis ser mais interessante. Então, por exemplo, quando você matar um mob que dropa 10 flasks, tem gente que olha pra isso e fala, nossa, que merda. Eu olho praquilo e eu vejo cada flask daqueles ali se craftado razoavelmente bem, é 10 kiosk. Eu tô vendendo flasks a 10, 15, 20, 30 kiosk. Tá parou pra pensar nisso? 10 flasks. Se você vender cada um a 10 kiosk, é 100 kiosk. Aí você pega, mata um mob que dropa 8 botas. Porra, 8 botas ali pode ter um upgrade pra mim. Pode ter um item que eu vou vender. Muita gente não tá se ligando nessas oportunidades. Por quê? Porque o jogo que eles jogavam era diferente. Até agora, o POE era... Segue um guide, compra um unique de 1 kiosk ou de 10 kiosk, pula do mapa... Equipa o boneco no tier 1, com os uniques e alguns itens PEBA, e já fazia o tier 16. Não tinha nada aqui no meio. Chegar lá era mais... Era só, tipo, trabalho mesmo. Não é mais assim. Você vai ter que olhar pro chão. Os itens estão caros, os uniques estão caros. Você vai ter que... Eu tive que me virar no começo da minha build, comprar uma wandzinha, fazer um bizu assim, pá, pra quê? Me adaptar. Então o que você tem que fazer hoje se você é um player novo? Não jogar mais desse jeito. Presta atenção no chão. E é isso que tá sendo feito. Eu acredito que é esse o objetivo. Todos os buffs que estão sendo feitos é em mapa base. É no que todo mundo faz. É o chão do game que tá sendo elevado. Né? Então por isso que eu acho que o objetivo não é ferrar o Nilba. É tentando ajudar o Nilba. O Nilba é Nilba mesmo. O cara que não sabe de nada. O cara que só vê item no chão. O cara que não sabe de site. O cara que não sabe de craft. O cara que não sabe de nada. Então, começa a ficar de olho nessas oportunidades. Né? Ou essas coisas que caem no chão. Tá caindo um monte de Six Link. Ok, tá com uma Essence. Tá com Alchemy. Tenta vender. Sabe? Essas coisas. É o... Você tem que tá mais... Você tem que se adaptar. Acho que essa é a palavra. A gente tem que se adaptar. Né? E às vezes no endgame vai ter outras oportunidades que a gente não tá enxergando. Eu vou test... Estou testando coisas que eu normalmente não testaria. Pra quê? Pra passar isso aí pra vocês. Então, por exemplo. ArtNemis tava difícil. O Nilba tava sofrendo. Nerfaram. ArtNemis. Lake of Calandra não tava dando recompensa. Foi bufado. Primeiro bufaram os nodes que botam monstro ali. Né? Aqueles nodes que é uma mãozinha. Um foguinho. Um rainho. Um floquinho de neve. Que botam monstros de elementos diferentes. Né? Esse foi bufado. O baú de Currens tá dando muita coisa. Até é legal. Então, isso foi bufado. E amanhã vai ser bufado as mecânicas de liga. Então, o Lake amanhã vai tá full bufado. E a gente tem que ver se foi o suficiente. Né? Mexeram aqui na Harvest. A Harvest dá mais coisa em Lower Tier. Né? Pra ajudar a galera ali a craftar as coisas. Se for o caso. Quem sabe o pouco que sabe de Harvest pode usar alguma coisa. E também aumentaram a chance de cair bases de itens mais altos. Bases melhores. Itens melhores. Possivelmente no chão. Então, isso tudo... Eu tô usando um monte de item que eu achei no chão. Que eu não tô sentindo necessidade de alterar. Então, além de cair item melhor no chão. Se cair um item bom no chão, você pode vender pra alguém. Né? Agora que tá caindo umas coisas melhores. Caramba, eu comprei ontem na live um amuleto pra minha build por 380 aqui, ó. Os de um viewer meu. Ele virou e falou, ó. Caiu no chão aqui, velho. Presta? Eu falei, olha. Presta, cara. E vale bastante, ó. Puxei lá. Tá vendo aqui, ó. Tá custando mais ou menos uns 3 Divine. Você me vende? Meu. Caiu no chão. 3 Divine. Então, obviamente que não vai cair toda hora. Mas, cara. Começa a prestar atenção no que que tá caindo. Em vez de ficar só olhando em Chaos. Chaos e Currency. Né? Eu tô vendendo muito item que eu não venderia nas outras ligas. Por quê? Porque eu tô agora mais... Ok. O que que pode cair aqui? Eu mato um bicho que dropou 8 bota. Ok. E se tiver uma com Move Speed, Spell Suppression. Né? A progressão mudou um pouco. Né? Então, assim. Eu tô triste por mim. Por ter... Tá farmando menos coisa. Mas eu tô feliz. E eu quero ver como que a galera que é nova no game vai se sentir com essas mudanças. Em que o conteúdo base dele... Lembra que eu pegava muito no pé. Principalmente quem segue o stream sabe. Toda vez que eu perguntava pra vocês. O que que você tá farmando? E o cara não sabia responder. Pá, eu tô fazendo mapa. Antes era uma merda. Agora, se pá... Um mapazinho. Baseline ali. Tá mais interessante. E aí, se você colocar algumas coisas em cima. Vai melhorando. Então, assim. Coisas que foram feitas pra melhorar mais ainda a situação da galera que só roda mapa e mata monstrinho. É isso, ó. Art Nemesis foi bufado. Pra cada mod que tem no monstro. Ele dropa cada vez mais itens. Já era o caso. E agora é mais ainda. Né? Então, por exemplo. Aquele bichinho que tava dropando uma penca de... Uma penca de Blacksmith, Wedstone e Armor Scrap. Se bobear agora por causa da raridade, pode cair alguns alterations, alchemy. Imagina se você matar um bicho e cair 20 alchemy. A gente não sabe. Pode ser que aconteça. Por causa dos mods de raridade. Entendeu? Essas coisas são interessantes. E eu acredito que é pra ajudar o Nilba a subir. Pra ele se sentir mais motivado pra correr atrás do cara que nem eu que farma pra caralho. Porque muita gente se sentia... Já tava começando e olhava pro cara. Porra, terceiro dia. O cara já tá de Mage Blood no simulacrum com o Ashes, mano. Como que eu vou chegar lá? Sabe? Eu acho que em diminuir os deuses e elevar os plebeus... Eu acho que o cara olha e fala... Porra, ele não tá tão longe quanto parece. E eu acho que... Sabe? Dá uma motivada. Eu acredito que essa é a intenção. Né? Então a gente tem que jogar agora e coletar o feedback. Então, por exemplo, eles bufaram o boss de mapa agora. Vai dropar mais item melhor. Né? Substancialmente melhor. Vai dropar menos item, mais itens melhores. Incluindo o Unix, etc. Então, bufaram o boss de mapa. Aí, bufaram o global os Unix. E bufaram o global a Currency. Então, se pá, esses bosses aqui de mapa foram duplamente bufados, né? Tanto deles, quanto o global. Então, se pá, boss de mapa fica mais interessante. Ajuda até sustentar mapa, dropar mais Currency. A gente tem que testar. A gente tem que ter mente aberta quanto a essas coisas. Né? Porque o que eles estão tirando agora, principalmente no late game. Cara, toda liga volta. Toda liga volta melhor. Volta mais tralha. Volta mais coisa. Então, tem que ter uma hora. Expedition amassar o nosso dano. E aí, agora, a gente já passou, basicamente, de novo, né? O Power Creep tava assim. Aí, Expedition veio, abaixou. E aí, agora, veio mais outras coisas e vai subir de novo. Então, agora, em nove anos de POE, era só dando loot, mano. Dando loot, dando loot, dando loot, dando loot. Já tava na hora de... Opa, peraí. Vamos puxar um pouquinho pra baixo pra começar a colocar de novo. Porque, senão, o jogo foge de controle. Então, eu acredito que estão puxando a gente pra baixo, nivela a gente, POE 2. No final do ano que vem. Entendeu? Então, eu acredito que eles estão ajustando as coisas. Pra ninguém começar no POE 2, que é um jogo novo, onde todo mundo, geralmente, é meio novo, todo mundo quer aquela sensação de ser todo mundo o peãozinho, o pé bão. Tem que ter essa sensação. Se começar POE 2 e todo mundo, do nada, for super mega bufado, não mudou nada. A sensação perde aquela sensação de jogo novo, tá ligado? Então, eu acredito que é isso que tá sendo feito. Levantando o floor do game, deixando o chão bonitinho, puxando a galera aqui e ajustando a partir daí. E aí, o feedback civilizado e consciente é importante. Então, agora, diminuíram as vidas dos monstros da Harvest pra ficar mais fácil. Reduziu a vida de todos os monstros da Harvest. Os bichos cracodão perderam mais vida do que o normal. Eu tenho que testar. Eu tava tendo problema em matar alguns mobs da Harvest. Agora, pode ser que fique mais interessante, mais rápido. Faço o Harvest mais rápido, farmo mais Life Force. Entendeu? Essas mudanças não afetam os espectros. Então, se você usa um espectro da Harvest, tá tudo ok. Aqui a gente já falou da raridade dos mobs da Art Nemesis. Aqui eles entraram em um pouquinho mais de detalhe. Se for dois mods, foi uma mudança moderada de raridade. Aumentou moderadamente. Se for três mods, aumentou uma quantidade maior. Large, né? É grande ali. E em quatro mods, foi huge. É tipo, gigantesco a quantidade de raridade maior. Então, a gente tem que esperar pra ver. Tem que testar. Entendeu? E é isso daí. De resto, tivemos bug fixes. E a Harvest agora também diminuiu o custo dos crafts, tá? O custo dos crafts ainda não entrou. Então, se você quer fazer a Harvest, segura aí. Faz amanhã. Porque vai entrar amanhã os custos dos crafts. Junto com as mudanças do Lake. Então, amanhã o Lake vai estar bufado. Tanto a mecânica de liga, quanto a mecânica de secundária. E a Harvest vai mudar. Muita coisa mudou bastante. Teve custos que caíram em dez vezes, tá vendo? Era 300, foi pra 30. Os custos de 50k, caiu pra tipo 5k. Dependendo da mecânica. Então, se você gosta de mexer na Harvest, eu recomendo dar uma lida. Eu vou deixar os dois patch notes aqui na descrição pra vocês. Passa, dá uma lida. Principalmente se você quer dar uma olhada na Harvest, né? Roletar umas cartas agora. Era mil pra roletar uma carta random. Agora é tipo... 75. Isso aqui pode ser interessante, cara. Porque tipo, 75 é um keos e meio. Pra roletar uma carta. Então tipo, se você gastar um keos e meio numa carta de um keos pra cipar uma de 10. Tem que ver se roletar ali, né? Os Gamba Boys, quem sabe, né? Vai ficar roletando carta na Harvest. Então assim, tem certas coisas que eles estão ouvindo. Eles não iam mexer. Eles falaram que o custo de craft tava bom. Mas aí a galera deu feedback e tal. Ok, vamos diminuir. Então muita coisa aqui foi diminuída. Esse daqui eu achei muito interessante. Sacrificar um mapa que você corrompeu, que deu merda. Você pode sacrificar ele por 200 bagulhinhos lá. E aí vira outro mapa. Então em vez de você jogar um mapa fora, por 4 keos, você ganha um mapa novo. 4 keos ali, que eu tô usando mais ou menos 50 por keos. Acho que até 60, né? Então mais ou menos 3 keos e pouquinho, você ganha um mapa novo. Então, sabe? Essas coisas aqui tão diminuindo de custo. Novamente, por quê? Porque tá rolando. A Didi tá sempre escutando. Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender o que que tá acontecendo. E que há males que vêm para o bem. Eu tô triste que eu não vou poder farmar meu Mage Blood tão rápido. Porque tá dropando menos coisa no endgame. Mas ao mesmo tempo eu estou feliz. Porque pessoas vão poder experimentar o P.O.I. que eu experimentei. O P.O.I. que eu joguei. Quando era lá atrás. Em que itens no chão eram mais interessantes. Em que às vezes achar uma botinha no chão com bastante coisa era uma coisa valiosa. Então eu acho que não vale a pena. A galera que tá simplesmente descartando essas mudanças porque não afeta elas. Eu não acho legal. Né? Tipo assim. Ah, tão bufando item no chão. Caralho. Eu não faço mapa. O Expedition dá mais currency. Oh, oh, oh. Ah, Reist é melhor. Ah, Blight é melhor. Poda-se que tão bufando as coisas. E eu não uso isso. Tá, mas tem gente que usa. Tem gente que usa. Então assim. Se às vezes o seu um lado do jogo tá sendo nerfado. Tenta olhar pro resto. Eu acho que é assim que eu prefiro encarar. Né? Eu adapto. Fico triste que não posso ter as coisas do mesmo tempo que eu queria. Porque até atrapalha um pouco a quantidade de content que eu posso fazer por vocês. Mas ao mesmo tempo eu tô feliz. Porque a galera que tá sofrendo ali embaixo. Se pá, com essas mudanças vai poder te pegar mais perto mais fácil. Tá bom? Então é isso daí. Vamos tentar manter uma atitude positiva nos comentários também. Ver o que você acha. Se você concorda comigo. Né? Eu quero promover uma discussão saudável que possa ser usada pra o bem. Pra promover e melhorar o jogo. Bom? Então é isso daí. Hoje eu devo tá testando uns farmzinhos legais. Pra ver se o que dá pra salvar ali. Pra ajudar vocês. Com essas mudanças novas eu quero fazer alguns testes também. Aparecer algumas lâmpadazinhas na minha cabeça aqui. Então assim que esse vídeo sair. Eu vou tá lá no meu stream. Testando umas coisas. Passa lá. Eu quero conversar com vocês. Eu quero continuar trazendo esse conteúdo por vocês. Pode ter certeza que eu não tô indo pra lugar nenhum. Beleza? Então é isso daí. Um grande abraço pra todos vocês. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima.